Bom dia pessoal, hoje é Rock, eu estou aqui hoje na minha chácara fazendo um serviço aqui que é muito importante, é um aproveitamento e aí eu vou fazer esse aproveitamento e usar na minha cerca que eu estou fazendo aqui na beira da estrada, vou mostrar para vocês o que é que eu estou fazendo aqui, eu fiz um fogãozinho aqui, está dando para ver aqui no chão? Olha lá, olha o fogãozinho aí, está vendo? Está queimando, olha só, então para mim fazer esse serviço eu encontrei ali na beira da estrada, acho que as pessoas jogaram lá na entusiada antigamente tinha uma lixeira lá, então eles sempre jogam alguma coisa lá e eu achei lá muitas daquelas mantas asfálticas, mostrando para vocês as mantas asfálticas, né? E ela estava em porção de pedaços e tinha uns rolos até inteiro tinha bastante rolo inteiro, eu fui lá com a Kombi e peguei porque serve para mim usar aqui, né? E aí os pedaços eu vou fazer o seguinte, estou fazendo, eu estou derretendo os pedaços aqui no fogo com óleo, óleo queimado, para mim passar do pé do moirão que eu vou fincar ali inclusive estou fazendo já ali, vou mostrar para vocês aqui como que eu faço ali ó, ó, está cheio de óleo, ó, isso é, metade agora eu coloco aqui em cima, aí ó, coloco ali ó, ó, como ele vai derretendo ó, ele vai derretendo, tá? E vai virar uma cauda e esse picho aí, ele é muito caro para comprar e eu encontrei, acho que dava uns, ah, uns 500 quilos que eu encontrei, que eu achei lá, então eu acho que eu não fiz nada de errado de pegar, né? Peguei para mim usar aqui, nos moirão vou usar no moirão da casinha de papi, vou usar no moirão aqui, ó tá vendo esse tronco aqui? E vai ser uma casinha, uma casinha chamada casinha da árvore bem aqui, ó, tá? E vou usar esse picho aí para tratar a madeira e eu já comecei e funcionou olha lá, ó, está fervendo, fervendo e abaixando está abaixando, está diluindo, formando líquido aí o picho se transforma em líquido juntamente com o óleo o que eu faço? aí depois eu pego com o pincel, né? e passo nos pés dos morões vou mostrar para vocês aqui a cerca que eu estou fazendo o cachorro está saindo na rua aqui e esses tempos atrás até perdemos um cachorro aqui ele saiu ali na rua, só para o lado de lá que a chácara aqui é grande, tem 70 metros aqui de comprimento na beira na beira do assalto e eu estou fazendo essa parte aqui então eu já estou com a tela ali já comprei a tela e vou colocar aqui e aí eu vou passar no pé desses morões aí esse morão de madeira estou aproveitando ele mas estão bons, estão tudo bons já está já está cavado aqui o buraco, né? vou colocar passar e fazer acerto porque é muito na beira desse carro muito perigoso aí tem que tomar cuidado tá? o outro aqui também já está passado é, isso é passado e fincado o morão aqui colocado, né? aí só falta passar o o piche e socar ele firmar ele aqui eu tenho uns espinhos aqui eu vou podar acertar, né? aí vai ficar legal aqui eu não posso deixar isso do jeito que está para prender meus animaizinhos, né? meus animaizinhos são muito útil eu gosto muito deles e não posso perder mais nenhuma aqui é no asfalto então é isso aí eu quero desejar tudo de bom para vocês nesse dia, tá? vocês tenham paz felicidade e aprendam, né? cada dia, né? cada um de nós devemos aprender eu aprendo você aprende a usar as coisas e não desperdiçar, né? a não estragar as coisas eu não gosto de estragar as coisas gosto de aproveitar as coisas, né? e eu estou firmado na palavra o Senhor Jesus quando ele multiplicou o pão ele poderia largar os pedacinhos que sobrou, né? mas ele disse ajunta ajunta os pedacinhos e a juntou e deu doze cestos cheios de pedacinhos e disse ajunta para que nada se perca não é bom perder as coisas, né? muito muito mais quando a gente vê que são coisas úteis perder mesmo só lixo que vai para o orgânico ou então vai para os fins que são úteis para eles, né? mas as coisas assim não é bom perder coisa que dá para aproveitar a gente tem que aproveitar Deus abençoe vocês vou deixar vocês contemplando aí o fogãozinho em nome de Jesus fogãozinho do mato está queimando aí tá? Deus abençoe Deus abençoe